Boa tarde aí galera do WhatsApp, pessoal aí que gosta de ter um espaço aí no seu Android, seu celular está aí sobrecarregado. Nessa tarde aqui pessoal vou deixar para vocês uma super dica aí que vai estar liberando espaço aí no seu celular. O celular pode estar aí com a memória cheia e você não sabe o que fazer. Às vezes você olha um arquivo e não quer deletar esse arquivo porque você precisa desse arquivo. Então eu estarei mostrando para você aqui como que o seu celular está cheio e como que você pode estar liberando aí esse espaço. Desde já eu peço a todos vocês. Inscreva-se no canal. O canal precisa aí da inscrição de vocês. Clique em gostei, compartilhe aí com seus amigos para que ele possa estar desfrutando aí também dessa videoaula e possa estar nos ajudando aí também no canal. Então vamos fazer o seguinte. Você só precisa abrir o seu WhatsApp. Ah, mas como abrir o WhatsApp e liberar espaço no meu celular? Pessoal, sempre que você conversa com alguém ou recebe fotos, ainda que você delete elas do seu celular, o WhatsApp mantém um tipo de armazenamento no seu aparelho que ocupa sim um certo espaço, tá? Então você vai fazer o seguinte. Vamos clicar aqui no seu WhatsApp. Os três pontinhos aqui perto dessa lupa na sua direita. Você vai clicar em cima dos três pontinhos. E nessa janelinha que abri, vocês vão clicar em configurações. Abrindo configurações, você vai ter acesso às configurações da sua conta, tá? Então você vai estar procurando aqui, dados e armazenamento. Vamos abrir essa pasta, dados e armazenamento. Então galera, dentro dessa janela, você tem algumas opções, tá? Realize o uso de dados, isso aqui não vai nos influenciar em nada. E em homing também nos ajuda em nada. Quando conectado ao Wi-Fi, tudo utilizar a rede de dados. E nós vamos simplesmente, pessoal, clicar aqui em uso de armazenamento. Então vamos abrir essa janelinha. E olha só, você consegue ver todos os seus contatos, inclusive aqueles contatos que mais consome espaço aí no seu celular, tá? Olha que eu tenho espaço aqui, pessoas aqui consumiram 0%, 14%, tá? Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos estar limpando esses contatos que estão aí consumindo o nosso espaço aí dentro do nosso celular. Eu vou procurar um aqui, ver se eu acho o maior aqui, ó. Olha só, 110 KB. Eu não preciso que tá aqui, eu vou clicar em cima deste contato. Aqui você não consegue fazer nada, não abre, ó. Se você clicar, não abre. O que que nós vamos fazer aqui nessa janela? Vamos clicar em gerenciar mensagens. Observe que automaticamente, essa caixinha de mensagem aqui, já foi marcada aqui, são fotos que essa pessoa me manda. E apareceu a mensagem aqui embaixo, é limpar mensagens. Você vai clicar nesse ícone vermelhinho, limpar mensagens. Aqui você tem algumas, duas opções. Limpar todas as mensagens, limpar tudo exceto favorito. Ou seja, se você clicar limpar tudo exceto favorito, você vai limpar somente algumas mensagens. O que for favorito, classificado como favorito, vai ficar guardado pra você, tá? Eu vou abrir um outro aqui pra vocês observarem. Vou gerenciar mensagens, vou limpar mensagens, vou limpar todas as mensagens. Pronto. Você pode observar que esse, esse, essa pessoa, ele nem apareceu aqui, ó. Deve ter ido lá pro final da lista, onde são zerados, olha, onde pessoas que não tem nada de mensagens aqui, pessoas que eu já deletei as suas mensagens. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui nesse outro contato, vamos fazer dessa forma. Vamos limpar também. Ele mostra, pessoal, o que que essa pessoa tem te mandado. Se é foto, ah, se você mandou alguma coisa pra essa pessoa. Vamos abrir aqui esse contato. Olha só, essa pessoa mandou fotos, onze fotos e dez K bytes de mensagem de áudio. Eu vou limpar tudo aqui. Pronto. Então galera, isso aqui vai aumentar o seu espaço aí no seu telefone, tá? Você vai aproveitar aí muito mais espaço. Então pode clicar em cima sem medo, gerencia, limpa, ok. Então procura esses aí que estão mais cheios, tá? Mais, mais espaço tomado aí. Olha só, clicou, limpou, ok. Então galera, é isso aí. Desde já, eu agradeço a atenção de todos vocês. Escreva no canal, nos ajude aí, tá? Somos aí, carentes aí da assinatura de cada um de vocês aí no nosso canal. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos vocês. E aí